Olho! Ele não deixe aqui,!? Vou nessa ditada裝 Noel. Mas vai todo mundo em frente. Vamos bater essa areia! Olá meus amigos pescadores, tudo na paz? Pescaria de praia hoje, agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede aqui nessa belezura. São lindos de papai do céu, glória a Deus. Então antes de começar esse vídeo, agradecer a Deus pela presença dEle em minha vida, pela presença dEle em minha família, pela tua vida por estar acompanhando o nosso canal, por estar nos abençoando com a sua audiência. Porque é uma maravilha a gente aqui produzir um conteúdo e vocês estarem retribuídos. Eu gostaria desde já de agradecer cada joinha dado, cada mensagem de carinho que vocês têm deixado para a família Maciel. Tem sido de muita valia e tem nos animado muito a produzir conteúdo para vocês. Fica com a gente, acompanha nessa aventura da final, deixa o joinha, se não for inscrito se inscreva. Porque a telinha vai brilhar com a família Maciel. Aê Lele! Acompanha aí, vamos com a gente! Os amigos de isca, trouxe manjubinha congelada em conserva, filézinho, camarão fresquinho, sete barbas. Depois a gente vai catar uns tatuízes, um sarnambi para a gente jogar variedade de isca. Mas por enquanto, vamos começar com essas iscas. Acompanha aí! Show de bola! Vai aparecer até que está ovada, com a miçanguinha amarela. Na segunda ali, vou colocar o filé de manjuba. Vou colocar aqui no escador e vamos aqui, passar aqui. Depois passo de volta. A farpa fica aparente. Segura aqui, pega o elástico, bora, enrolar. Vai ficar bem preso. Não precisa exagerar também, não enrolou. Maneiro que fica um pouquinho firme. Tirou. Está show de bola, está a escada. Pra miçanguinha, parece até um peixinho vivo. Um detalhezinho, meus amigos, ó. Eu faço um cortezinho aqui, ó. Faço um cortezinho, pra simular um rabinho. Aí quando se balança lá, na água, lá, parece um rabinho. Na de cá também, vou botar a manjuba também. Estou usando essa de cima aqui, um anzol 16. Um anzol maiorzinho, e uma isca maior também. Pra quando entrar o peixe grande, travar com força. Agora a boia, é só jogar mais pra perto aqui. Ó, show. A farfinha bem aparente. E vamos arremessar. Prontinho, meus amigos, aí, ó. Tudo pernada longa, tudo com rotor. Boia, miçanga e duas iscas diferentes. Vamos arremessar ali. Vai buscar, hein. Vai buscar. Vai buscar. Lembrando sempre de, depois que arremessar, afrouxar bem o... o molinete. Pra não correr o risco do bruto estourar tudo. Show de bola. Vamos aguardar. Meus amigos, foi lá buscar. Agora vamos preparar o segundo conjuntinho aqui. Primeiro peixinho do dia. Vamos ver o que que é. Bora, neném. Brilhar na telinha. Tá batendo. Bora, bichinho. Tomaço pra perto da água. Quando chega mais perto, ele fica mais valente. Aí, aproveitar o embalo da onda. Olha a pancada. Bora, bichinho. Coisa linda. É, bate, não briga não. Tá ali. Aí, agora vai subir. Vamos ver o primeiro peixe qual é. Primeiro peixinho do dia, meus amigos. É ele. O bagre série prata. Primeirinho do dia, meus amigos. Agora, tá valendo aí, ó. Show de bola. Vamos devolver o bichinho ali. Veio na boia do meio. Veio no camarão. As duas pernadas já foram embora. Não deu nem tempo de eu montar a outra. Eu tava preparando. Mais uma passadinha. E vamos ali devolver. Nada é cedo, você vai com Deus agora. Vamos embora. Vai crescer. Um dos conjuntinhos montadinhos. Depois de um tempinho. Agora vamos arremessar. E a outra varinha, ela já tá dando sinal, ó. Vamos buscar. Show de bola. Vamos deixar aqui. Colgar aqui também. Agora vamos ver a outra ali. O que que se tem alguma coisa. Olha que onda. Forte. Veio uma sujeirinha. Bora, bichinho. Ah, você tá de brincadeira. Puxa, vida, olha aqui. Tá de brincadeira, hein. Micro braga, hein. Tem peixe. Deu uma batida. Deu uma batidinha. Tomara que não seja micro braga de novo, né. Bateu, meus amigos. Bateu o peixe, hein. Bora. Olha quem apareceu. Uma betarinha e um micro série prata. Dague série prata. Deu de bola, é. Já brilhou melhor um pouquinho até ali, hein. Olha aí. Vamos devolver aqui o série prata. Vai embora. Foi embora. Olha aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Na boainha. Com o pampo. Bola aí, ó. Já deu pra brilhar, ó. Vamos tirar aqui. Esse aqui não ia perder, não. Saiu mais na beira. Vou mostrar melhor pra vocês aí. Bela betarinha. Bela betarinha. Os amigos vão ver se a gente pega um tatuí, um sarnambi, um marisco, pra gente jogar aí, pra ver se a gente consegue ter mais produtividade. Porque não entrou mais nada no camarão e nem na manjuba. E agora é só um tatuimol. É, meus amigos. Também brava a corrente aqui. Só conseguir isso aqui, ó. Pelo menos um pouquinho. A corrente tá muito brava. Dei mole e me arrasta. Então, aqui, ó. Vamos escalar e vamos fazer o teste. Os amigos, como eu falei com você, ó. Já recolhi duas vezes. Veio vazio e eu veio mexido, mas não... Sem nada. É, mano. Agora eu vou botar o sarnambi que eu peguei ali enquanto eu viro. E um tatuizinho. Vou jogar nesse conjuntinho aqui. Vai ver como é que vai ser. Dois... Dois sarnambizinhos. Vem. Coloca nesse riscador. O tatuixo do riscador, ó. Show. Então, no meio que tava com o camarão, vou colocar o sarnambi. Passei no meio. Agora eu vou passar de volta, ó. Ficou uma farpinha aqui. Apoio aqui e só enrola. Uma voltinha de maneira que fique bem firme. É, menina. Show de bola. Só atirar, ó. Da escada. Show de bola. Vamos arremessar ali. Corre buscar, meus amigos. Se liga aí que a gente vai puxar peixe e mostrar pra vocês, hein. Tamo junto. Não sei se entrou em alguma bala. Vamos ver o que saiu aqui, meus amigos. Ué. O que que saiu? Uma betarinha. Com papaterra. Olha aí, meus amigos. Veio na boia. Mais um belo papaterra. De medida, 25 centímetros. Show de bola, ó. É pequenininho, mas tá valendo. Aê, meninê. Show de bola. O balde. O balde. Liga aí, vão escar e vão pegar mais, hein. Acompanha aí, meus amigos. A telinha tá brilhando, hein. Se você tem gostado das nossas aventuras da família Maciel, gostaria que você visse aqui embaixo, aqui, ó. Se você é inscrito, se ativou o sininho, se você deu joinha. Se não, vai lá rapidinho, faz isso aí rapidinho. Não custa nada. Isso aí irá incentivar a gente a produzir mais conteúdo pra vocês e melhorar cada dia mais o conteúdo. Começando a aparecer uns sujeiros aqui. Olha o que que veio. Caraca, amigo. Que show. Já vou fazer uma carnada pra pegar uma raia. Olha, meus amigos. Eu ia em um Paraty. Tá vendo? Mano, só não é barbudinho, não tá com barbinho aqui. Se eu estiver enganado, me corrija aí nos comentários. É o Paraty mesmo? Pra mim é um Paraty meio amarelado. Vamos ver a saideira. Ver se tem alguma coisa na saideira. Oh, dia. Abençoado. Tem peixe aqui. Bora. Tem peixe aqui, meus amigos. Olha que luxo. Mais uma betarinha na saideira, meus amigos. Olha aí. Ai, que saltou. Olha aí, que show na saideira. Glória a Deus. Que show, meus amigos. Olha, na saideira. Na hora que a gente já estava preparando pra ir embora. Coisinha linda. E aí, neném. E aí, neném. Deus seja louvado. Ele sempre reserva a surpresa no final da pescaria. E pensa. Vai pra terra. Mais de 30 centímetros. 35, 40 centímetros. Dois paus, meus amigos. 40 centímetros. Coisa linda. Muito obrigado, Senhor. Meus amigos pescadores, chegamos ao fim de mais uma pescaria. Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua família. E até o próximo vídeo. Ele é Deus. Glória a Deus. Legenda Adriana Zanotto